Olá pessoal, eu sou a professora Cainão Vila Nova, professora de redação e hoje aqui no Noéx Spey Resolve, resolveremos como interpretar a proposta de redação da segunda aplicação do Enem 2018. A partir da leitura dos seguintes textos motivadores, temos 1, 2, 3, 4 nessa proposta, já disse antes, geralmente 3, 4 é uma regra do Enem, e com base, isso aqui é importantíssimo, nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, seu conhecimento de mundo, vamos produzir um texto dissertativo em que teremos que falar sobre o assunto, por isso é muito importante entender todo o texto, toda a proposta, e temos que argumentar, ou seja, defender um ponto de vista sobre essa questão, tá? Dentro, obviamente, da escrita formal, nada de gírias, nada de abreviaturas sobre o seguinte tema, formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Então, na verdade, o tema já está nos dando uma pista, veja, ele diz o que ele quer, quais são as formas de organização da sociedade para enfrentar problemas econômicos no Brasil. Achou difícil? Calma, que os textos motivadores sempre são uma luz aí no nosso caminho, tá bom? Então, a gente tem aqui um assunto mais amplo que mostra que há problemas econômicos e que a organização da sociedade pode mostrar uma maneira de enfrentar. Que maneira é essa? É o que a gente vai descobrir agora. O texto 1 traz um gráfico com a evolução do mercado de trabalho. Veja o número de pessoas segundo a forma de trabalho em milhões. dados do IBGE, sempre importante que vocês saibam, né? A fonte, porque é possível usar um dado do texto motivador desde que você não use só o dado, mas que traga mais repertórios para extrapolar, certo? O que o texto motivador apresenta. Olha, com carteira de trabalho, número bem bom, né? Por conta própria, autônomos e informais, número, vejam aqui, não só o número final. Houve, ele começou bem, né? A gente tem aqui 35 milhões, houve uma redução com o passar do tempo, então as pessoas que trabalhavam de carteira assinada, tinha uma documentação, aí o trabalho totalmente estável, digamos assim, tiveram um prejuízo, houve uma redução nesse número. Por conta própria, o número aumentou de 20, foi para 23,2 milhões. Então, houve um aumento das pessoas que trabalham de forma autônoma. Ocupados, estavam ocupados, mas sem carteira de trabalho. Também houve um aumentozinho. E os que estavam desocupados, num número pequeno, mais que dobrou. O que é que esse gráfico nos mostra? Que a gente tem pessoas com mais dificuldade de tranquilamente, né? Viver, digamos assim, sem a formalização do trabalho e automaticamente sem uma estabilidade, tá? O que o texto 2 nos traz? Moedas sociais circulam por todo o Brasil e impulsionam a economia das comunidades. Engana-se quem pensa que o real é a única moeda em circulação no Brasil. Além dele, existem centenas de outras chamadas de moedas sociais, já muito usadas em diversas regiões do país. As moedas sociais estão ligadas a bancos comunitários. Elas são consideradas complementares à moeda oficial brasileira e, em geral, são lastreadas pelo real. Hoje, as mais de 100 moedas sociais em circulação no Brasil movimentam mais de 6 milhões por ano, seja em crédito produtivo, seja em meio circulante físico. Esses bancos atuam onde os bancos tradicionais não entram. Então, é uma maneira de impulsionar a economia das comunidades, certo? Menores que não têm esse atendimento mais amplo aí. Texto 3. Vamos juntar informações para lembrar do nosso tema. Sempre observar o texto motivador relacionado ao tema. Formas de organizar a sociedade para enfrentar os problemas. Uma forma foi encontrar outras maneiras, outras moedas, melhor dizendo, para atender essa demanda. Desde 2011, os chavantes da aldeia Maraiwat-se-de, gente, difícil isso, fazem parte da rede de sementes do Xingu. A aldeia Ripa, da mesma etnia, se juntou a eles no trabalho de coleta e comercialização de sementes florestais para a recuperação de áreas degradadas. Olhem que massa é uma forma de organização da sociedade para enfrentar um problema econômico, sim. Além de ser uma importante alternativa econômica para os chavantes, a atuação na produção de sementes efetiva caminhos para o mapeamento participativo dos territórios e integra a gente valorização da cultura. Além de ajudar na economia, a questão cultural também é muito forte, com novas oportunidades para os jovens. Então, não é uma preocupação só com o momento, mas com as gerações futuras também. Super importante. Esse texto 3, ele serve mais de exemplo. Então, eu posso pensar nisso para usar como prova, mas eu preciso extrapolar com outros repertórios. Não se esqueçam. E o texto 4 diz o seguinte. P-S-O. Qual seria a importância principal da economia solidária, dessa participação e organização social no enfrentamento? Resposta de Paul. O trabalho é uma forma de aprender, crescer, amadurecer. E essas oportunidades, a economia solidária oferece a todos. Ou seja, ele defende que a economia solidária ajuda a aprender, a crescer e amadurecer. Ou seja, ela é importante. Sem distinção. Os trabalhadores não têm um salário assegurado. Ou seja, temos aqui um problema. No fim do mês, que é uma das conquistas importantes. Conquistas trabalhistas, não se esqueçam. Asseguradas pela nossa lei, quando temos um trabalho formalizado. Conquistas importantes dos trabalhadores no sistema capitalista, no qual eles não participam dos lucros e tampouco dos riscos. Isso é verdade. Agora, trabalhando em sua própria cooperativa, eles são proprietários de tudo que é produzido. Mas também sofrem com os prejuízos. Então, vejam, todos os textos nos ajudam a entender que em situações de crise, principalmente, com o crescimento dos problemas econômicos, é preciso que haja uma organização da sociedade para enfrentar isso. E aí a gente pode pensar no seguinte dentro desse universo. Para começar, a gente pode pensar na crise de 1929, a Grande Depressão. E, obviamente, maneiras de sobreviver à crise que aconteceu historicamente e que já voltou e atingiu, por exemplo, vários países. E agora a gente está no Brasil enfrentando uma crise. Não só agora, já há um tempo, né? Como lidar, então, com essa questão? Então, a gente vai pensar na organização social para esse enfrentamento. O que, infelizmente, vai provocar essa redução que a gente tem aqui. De pessoas trabalhando com carteira assinada, ou seja, com seus direitos conquistados, garantidos, né? Há uma redução. E, muitas vezes, a única forma que a pessoa vai encontrar para lidar com essa crise, para sobreviver, é o mercado informal. É uma forma de lidar com a crise. Na verdade, sobreviver, certo? E isso traz um problema sério. Porque, como a gente viu no texto 4, os prejuízos acabam sendo dessas pessoas. Elas não têm o seu trabalho formalizado. Consequentemente, elas não têm estabilidade. E isso traz diversas interferências, ok? O que a gente pode pensar? Essas dificuldades acabam fazendo com que muitos desses trabalhadores autônomos, informais, sem carteira de trabalho, precisem de empréstimos, financiamentos, certo? E isso leve a um endividamento. Ou seja, aumente essa dívida. Então, é muito importante que haja um trabalho para reduzir essas dificuldades e para que não haja injustiças. Porque, senão, a gente chega a uma situação de pobreza e a necessidade vai ser cada vez maior em relação a essas formas de organização. Mas o que não pode acontecer? Mais pessoas desocupadas, sem trabalho e dependentes. Temos um dado importante. O SEBRAE afirmou que o número de microempreendedores cresceu. Ou seja, de pessoas que estão trabalhando individualmente. Por um lado, isso é bom, mas é uma tentativa de lidar com a crise. E lembrem-se, se não der certo, os prejuízos são dessas pessoas. O que a gente pode pensar para fechar e entender um pouco melhor essa questão? Existem algumas questões que contribuem para esse problema. E uma das formas de organizar a sociedade para esse enfrentamento é tentar trabalhar com a educação financeira. Para orientar, ensinar mesmo como lidar e não chegar a esse problema, que é um problema gravíssimo de endividamento do trabalhador ou do próprio indivíduo. Então, isso é muito importante, oferecer cursos, orientar mesmo nesse quesito, para que haja uma organização e os problemas econômicos sejam enfrentados. Então, a gente tem aqui um repertório histórico, a gente tem a própria legislação, está ali garantida. E é fundamental, então, que o Estado, vamos colocar ele aqui de novo, ele aparece sempre, né gente? Que o Estado promova formas de realmente oferecer a melhor condição para o trabalhador, a estabilidade, para que a gente não tenha tantas desigualdades e problemas econômicos intensificados com a redução dos direitos e de um conforto, de uma melhor qualidade de vida para a população. Ok, galerinha? É isso, espero que vocês tenham entendido e consigam perceber como a proposta é nossa amiga aí para ajudar a fazer o nosso texto. Então, selecionar os melhores argumentos e montar a sua redação, deixando clara a tese bem definida e consistente. Tchau, tchau pessoal, até o próximo tema.